Fala galera impressionante, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma comparação entre as duas snipers, a AX-50 e a HDR Vou mostrar qual é a melhor, qual é a mais forte, qual pega mais longe, qual tem o drop maior do tiro e vou mostrar tudo certinho pra vocês Então bora lá pro vídeo O ADS delas, que é a velocidade pra apontar a mira, isso sem nenhuma testemunha, sem nada colocado nelas A da AX-50 é de 0,342 e da HDR 0,300 A HDR mira mais rápido, isso aqui ó, que ela faz mais rápido Isso eu tô falando sem nada pra colocar na arma, sem nada mesmo A velocidade de carregamento da AX-50 é de 4,145, já a da HDR é de 4,400 A AX-50 carrega mais rápido, ó Isso não faz muita diferença pra uma sniper, mas é importante falar O dano na cabeça da AX-50 é de 250, então ela atira full vida do seu inimigo se você acertar um tiro na cabeça E isso com a HDR também, as duas tem o mesmo dano, tanto na cabeça quanto no peito Na cabeça é de 250, um tiro, uma morte E no peito leva 112 O alcance de dano da AX-50 é de 75 metros Então até 75 metros ela dá 250 de dano na cabeça O da HDR vai até 100 metros, então ela pega mais longe O RPM da AX-50, que é a velocidade que a arma leva pra atirar É de 38,5 milissegundos E o da HDR de 31,5 milissegundos A AX-50 atira mais rápido Com a AX-50, com a lente padrão dela, você consegue ter um zoom maior Olha aqui, vou apontar na luz aqui Agora com a HDR Vou colocar de novo aqui Ela puxa mais o zoom E isso pode ser uma vantagem da AX-50 Porque se você não precisa colocar nenhuma outra mira E consegue puxar o zoom mais longe Consegue pegar o cara mais de longe Outra vantagem da AX-50 É a lente em volta dela Vocês estão vendo que nas laterais, fora da lente Você consegue ver Se tem a visão de algum inimigo que possa vir por aqui Olha nas laterais, fora da lente Já da HDR, fica tudo preto Você só tem visão dentro desse círculo Dentro do buraco aqui da lente Isso realmente é uma vantagem muito maior da AX-50 Porque você consegue ver as laterais Consegue ver inimigo se estiver por perto Já da HDR, você não tem essa visão Sobre o recuo dela com os tiros Eu não vou segurar o recuo Eu vou atirar num ponto aqui Eu vou marcar esse ponto vermelho Vou atirar e vou ver pra onde a mira vai Primeiro com a AX-50 Vou atirar nela aqui Sem segurar a respiração nem nada A mira praticamente volta pra onde ela estava Ela sobe pouca coisa Vou atirar aqui no centro de novo Pra vocês verem onde a mira vai e ela vai ficar Olha onde ela fica Ela quase volta Agora eu vou atirar com a HDR Ela sobe bastante Olha a diferença de onde ela sobe Vou atirar de novo aqui no centro Ela sobe bem mais Então você tem que fazer esse movimento todo aqui pra baixo Já com a AX-50 é pouquinha coisa Ela vem daqui até aqui É bem pouca diferença Isso a AX-50 também leva vantagem O tempo pra trocar a arma Pra trocar de uma arma pra outra Eu tô com a Sniper na mão A HDR E vou trocar pra minha arma principal Agora eu tô com a AX-50 E vou fazer o mesmo teste A velocidade é a mesma Isso não tem diferença entre uma e outra Então se você estiver preocupado Você vai trocar isso aqui Isso sem o amplificado O amplificado troca mais rápido Então eu testei as duas sem o amplificado E as duas tem a mesma velocidade de troca de arma No teste da drop da bala Das duas armas Da AX-50 e da HDR O drop da bala Significa que é onde você vai mirar Onde a mira tá exatamente mirado E aonde que a bala realmente vai acertar Por exemplo Você vai mirar na cabeça Mas a bala vai acertar no peito Por exemplo Isso é um drop da bala A bala vai cair até chegar no alvo A HDR ganha da AX-50 nesse quesito Mas é bem pouca diferença Muito pouca mesmo Se você for mirar com a HDR na cabeça Ela realmente vai acertar na cabeça A AX-50 você tem que mirar um pouquinho pra cima Mas é pouca coisa Pra realmente acertar na cabeça Se você mirar na cabeça com a AX-50 Ela vai acertar mais ou menos no pescoço Então é pouca diferença entre uma e outra Apesar de jogando no dia a dia Usando bastante HDR Usando bastante AX-50 Eu percebia que a AX-50 tinha muito drop da bala Mas realmente não tem Testando desse jeito que eu fiz aqui Não tem tanta diferença assim Eu peguei uma distância bem longa aqui Eu vou atirar lá naquela parede Pra mostrar como que é o drop da bala pra vocês Eu vou atirar primeiro com a AX-50 E eu vou mirar bem aqui Vou mirar nessa linha aqui Certinho Vou agachar E vou atirar em cima da linha Agora vou atirar com a HDR Na mesma linha Só que um pouco mais pra direita Pronto Agora a gente vai lá ver o drop dela Olha só a diferença Como eu falei O daqui é o da HDR E o daqui é o da AX-50 Nas duas eu mirei em cima da linha E a da AX-50 deu essa pequena queda aqui Que esse é o drop da bala Então se a cabeça do cara for aqui Ela vai pegar aqui Não vai pegar na cabeça Por isso que às vezes você mira na cabeça do cara Com uma certa distância Com a AX-50 E ela acaba não dando headshot Só tira o shield e não mata o cara Você vê a diferença Entre uma e outra Estou nessa distância aqui Eu estava lá naquela pedra A distância é bem longa Mas Ela tem essa queda Você não tem como negar Então Nesse caso aqui A HDR ganha Porque ela é muito mais precisa Eu não sei qual que é a distância Daqui pra lá Porque eu não sei como medir Aqui na lente Ela não mede em lugar nenhum Eu não sei como medir Mas Se vocês souberem Qual é a distância Daqui dessa parede Até aquela pedra ali Vocês me falam nos comentários Porque eu realmente não sei Como medir isso aqui Sobre o dano das duas armas Da AX-50 E da HDR Eu tinha falado que na cabeça As duas dão 250 de dano A HDR até 100 metros E a AX-50 até 75 Além dos 100 metros E além dos 75 metros Elas continuam dando o mesmo 250 de dano na cabeça A HDR no peito Ela abaixa de 112 Com o dano do peito Para 108 Isso acima de 100 metros E a AX-50 Que também dá 112 No peito Até 75 metros No peito ainda Acima de 75 metros Ela dá 108 Então as duas dão o mesmo dano Então as duas dão o mesmo dano A diferença é que a AX-50 Tem um poder de alcance menor Do que a HDR Então é por isso que quando você está Muito perto de um inimigo E você atira com a Sniper no peito dele E dá o mesmo dano Que se fosse até 100 metros Com a HDR Se você atirar grudado no cara Acertar ele no peito Ou atirar a 100 metros De distância dele Você vai dar o mesmo dano Então ele não vai morrer com um tiro A gente fica com raiva Porque atira de pertinho E não mata Fala Nossa, devia ter matado o cara Mas ele não morreu É por isso É porque independe da distância Até 100 metros Ele vai dar 112 de dano no peito Passando de 100 metros Ele vai mudar para 108 Então independente Se você estiver grudado Ou muito longe Até 100 metros Vai dar o mesmo dano E o cara não vai morrer Isso com a HDR Com a AX-50 É a mesma coisa Só que até 75 metros Você vai estar grudado no cara Vai dar um tiro de AX-50 No peito dele E ele vai dar 112 de dano Se o cara tiver Full Shield Que é 250 Ele não vai morrer Se ele estiver acima de 75 metros Aí ele vai baixar para 108 É a mesma coisa entre as duas Só que a diferença é que a AX-50 Tem um alcance menor Ela pega até 75 metros Então se você tiver aquele cara ali perto de você E você der um tirão E não acertar na cabeça dele Não adianta ficar com raiva Porque é isso aí que vai acontecer Vai tirar 112 E o cara não vai morrer Você vai ter que dar dois tiros Ou puxar a sua sub Ou outra arma que você tem na mão E atirar nele Para poder finalizar Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje A comparação entre a AX-50 e a HDR Me fala aí nos comentários Qual que você usar mais E se depois desse vídeo Você mudou a sua opinião Sobre a Sniper que você mais usa Me fala aí nos comentários Se você gostou desse vídeo Se faltou falar alguma coisa Fala aí comigo Que eu vou tentar trazer nos próximos vídeos Beleza? Então deixa um like Se inscreve no canal Mostra para os amigos Compartilha E falou para vocês Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho